Uma carreta que transportava gados tombou na tarde desta quarta-feira na rodovia PB262 que fica na região de Serra de Teixeira. Chovia no momento do acidente e o motorista acabou perdendo o controle do veículo. Apesar do susto, o motorista conseguiu sair da cabine após quebrar o parabrisas e os animais foram resgatados com vida. Este é o segundo acidente no mesmo trecho. Ontem à noite, uma carreta que transportava tomates também tombou. Uma pessoa morreu ainda no local e duas foram socorridas para o Hospital Regional de Patos, onde foram atendidas e já receberam alta hospitalar. Olha, no caso aí do tombamento dessa carreta de tomates de ontem, o que mais chamou a atenção é que haviam vítimas agonizando lá dentro da cabine e as pessoas não se importaram em socorrê-las, só se importaram mais em saquear a carga de tomates. Impressionante, né? A falta de empatia, de empatia aí de algumas pessoas com aquele outro ser humano que está ali agonizando, né? Precisando de ajuda, de socorro e se preocuparam mais em saquear os tomates. Pelo amor de Deus!